Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora fazer o evento sazonal? Lembrando, não sei baixar a tunagem. Lista de dicas na descrição do vídeo para jogadores iniciantes. Olha na descrição do vídeo aí, tem dicas para você. Hoje a gente vai pegar a Hummer EV. Esse Morris aqui, eu acho que ele é tão raro que qualquer jogador consegue vender por 20 milhões. Mas tem que fazer configuração de tunagem no carro. A loja do Forza Tom está cansada. Vamos fazer essa placa de perigo? Temos que pular 280 metros aqui. Será que essa Lamborghini aqui, o Huracan STO, consegue pular 280 metros? Espera aí, deixa eu ver aqui, chat. 200 e... 300 metros? Mano, qualquer carro S1 aí, você consegue fazer isso aqui. Isso aqui é Lamborghini Huracan STO. A configuração de tunagem está compartilhada. Desbravador. Esse aqui é Easy. Vamos lá, mano. Eu vou tentar fazer isso aqui com um carro classe A. Mas, velho, isso aqui é muito fácil. Qualquer carro que você tentar ir, você já consegue fazer isso aqui de boa. Aí eu vou e não consigo. Tem tantas árvores aqui me atrapalhando que... Ah, não. Deu tempo. Deu tempo. Eu estou fazendo com um carro classe A. Você pode pegar um carro S1. Lembrando que tem lista de top carros no canal para você. Temos uma corrida de cross. Classe B. Lembrando, sempre abo o mapa, aperto o botão RB, clico em todos e ativo aqui, ó, esses ícones laranjas. Aparecer para você aqui só os eventos sazonais para você não ficar perdido. São três corridas com esse ícone aqui e classe B. Cara, eu vou compartilhar para esse evento esse Alumincraft, beleza? O Forza 7 teve demo. O Forza 6 teve demo. Entendeu? Quando o jogo demora um tempo bom para ser lançado, tem demo. Horizon 4 teve demo. Você viu que eles fizeram uns quatro meses de apresentação do Forza Horizon 4, mostrando até o menu do jogo, como é que foi trabalhado. O Horizon 5 não teve nada e lançou para a gente. A gente comprou o beta, né? A gente comprou o jogo no beta. Mano, esse carrinho aqui vai ser complicado. Agora, esse Forza 8 aí, eu acredito que vai ter um beta. Acredito que vai ter um beta, pelo menos aquela primeira parte lá que o Cris Eczak mostrou. Em 20 minutinhos, você zera ela. Não, o sazonal está... Esse sazonal aqui é o último, né? Esse aqui vale a pena fazer, porque ele está dando essa Hammer EV. E vocês viram... Mano, eu estava sabendo. Ahn. Por quê? Por quê? Ah, é Forza Motorsport. Eu sempre falo que Forza Motorsport 8, mas é Forza Motorsport 9. Mas, tipo assim, mano... A última live que o Cris Eczak fez... Ele mostrou uma pista de um novo carro, né? O Forza Horizon mostrou a pista de dois carros. Eu vi os dois carros e esqueci de fazer o vídeo. Todo mundo fez o vídeo, velho. Eu deixei para lá, não vou fazer esse vídeo, não. Mas são dois, não. Três, né? Os caras só conseguiram ver dois carros. E eu consegui ver três carros. Que é o... Primeiro foi o... Ruraya R, Paganizonda Ruraya R. Vai aparecer no próximo update. Rai, brigadão pelo Prime aí, meu querido. Deus abençoe. Tamo junto. Obrigado pela força aí, tá? O Paganizonda Ruraya R vai vir, né? Ele foi mostrado. Eu tinha anotado e não deu tempo de fazer vídeo. O Lotus Emira. Lotus Emira eu acho que vai ser a Pelão S1. Não é possível, né? Porque o Lotus é excelente. Lotus Emira também. No Forza Horizon 5. Naquele clipe da Donut Media que foi mostrado. Teve um momento lá que o carro... Passou dois carros no clipe da Donut Media rapidão. Só o vulto dos carros. Ah, é... É Ruraya R o nome dele? Ah, tá. Passou rapidão. Os dois carros. Aí a gente pegou e fez o quê? A gente deu uma pausa no vídeo e deu pra ver. É só você diminuir a velocidade do vídeo. Dá pra você ver. Aí eu anotei e falei, vou fazer o vídeo. Só que não deu tempo. Porque eu tive que fazer o vídeo desse evento do Cris Eczak. Mais o vídeo do Fórmula 1. E o vídeo... Qual foi o outro vídeo que eu fiz? Teve outro vídeo que eu fiz também que eu esqueci. Aí... E tem outra coisa que o pessoal não sabe ainda, né? Que pouca gente sabe, mas a galera vai divulgar. É que aquele Porsche Mission... Mission X da Porsche, né? O novo lá que vai substituir o Porsche 918. Ele... Alguém comentou lá, esse Porsche vai pro Fursa Horizon 5. Aí a página oficial do Fursa Horizon 5 foi lá e colocou dois... Dois olhinhos, sabe? Tipo espiando o comentário que o menino fez na... Ou seja... Provavelmente aquele Porsche elétrico lá deve chegar pra gente aqui no Fursa Horizon 5. Aquele Mission X. Outro é um Hypercar elétrico. Ah, não. Não gostei, não. Esses carros elétricos vêm pra gente que é tudo ruim. Rai, brigadão pelo Prime, viu, meu querido? Deus abençoe. Agora, nesse evento da Donut Media aí... Vai vir esses dois carros. Os Body Kits da Donut Media. Um Silvia S14 da Donut Media. Eu acho que vai ter Body Kit pro... Vai ter Body Kit da Rocket Bunny também. Vai ser bom esse update da Donut Media. Menos a história. Corrida de velocidade. Classe S1. Mano, são três corridas classe S1 dessa categoria Super GT. Tá compartilhada a Mercedes GT-R 2017. E a Ferrari é 812 Superfast. Vamos lá, vamos... Vamos acelerar aqui, meu brother. Pessoal doido pra... Mano, lá na... Lá na Global Card já tá na promoção o... Tá mais barato, né? Do que na loja da... Da... Da Microsoft o Fórmula 1, tá? Mano, o Fórmula 1 tá muito bom, cara. Quem tem a EA, né? A EA não. A Game Pass Ultimate pode testar, né? Pode testar. Eu tô curtindo demais o jogo. Eu vou ver se eu consigo... Treinar pelo menos uns 20 minutos em cada uma das pistas. Pelo menos pra virar um tempo... Ok. Eu vi que por enquanto no modo online... Se você virar... Eu tô um segundo mais lento. Um segundo e meio, dependendo da pista. Se eu conseguir pelo menos ser constante, né? É... Melhorar um segundo. Eu acho que já dá pra ganhar algumas corridas. Até aparecer os caras viciados, né? Dia 16 lança aí. Sexta-feira lança pra todo mundo o jogo. Esse eu vou animar de fazer um slobzinho com a galera. Live domingo à tarde... Eu acho que eu vou fazer live domingo à tarde de motor esporte. Acho que eu vou fazer... Tirar uma horinha... Porque no sábado eu gosto de tomar um overclock, né? E... E ler um pouquinho. Eu vou tirar uma hora de leitura. Aí nós... Pegue e abra o Fuso Motor Esporte. Faça a leitura de manhã e à tarde. Motor esporte. Pronto. Tem que zerar, não, né? Tem que... Vai ser... Eu vi que o Fuso Motor Esporte... Não vai ser um jogo que a gente zera... Em um dia, né? O Fuso Motor Esporte 7... Ai, meu Deus. Eu zerei ele. Parece que meu... Não é meu FPS. O borrão de movimento tá travando. O Fuso Motor Esporte 7... Sai fora pro pet. Qual que você faz eu morrer aqui, ó? É... Cara, eu acho que eu zerei ele em um dia. Só aquelas corridas tipo assim... Ah, dê 40 voltas em... Em Nuburgrim. Não, acho que no Nuburgrim foi 15 voltas. Aí como... Eu não queria dar 15 voltas lá com o carro e o estoque, né? Não tinha como nem fazer um setup. Aí o que que eu fiz? Coloquei o jogo no nível... É... De manobra e acelerador automático. Aí eu peguei e passei uma fita isolante no acelerador e deixei lá. Era pra ganhar o Honda, né? Ganhar um Honda Civic. Deixei lá. Se fosse tipo assim... Não, você pode usar a configuração de tunagem e tal. Aí sim o meu tempo ia lá pro... Ó, toda vez que eu passo aqui nessa parte, o borrão de movimento buga. Eu vou... Acho que eu vou tirar o borrão de movimento, mano. Vou ver como é que... Como é que o carro se comporta. Não tá... Não tá interessante não. O borrão de movimento tá travando. Agora a gente vai fazer a caça ao tesouro. Confira os detalhes do desbravador dessa semana na página de façanhas de O Mundo e Evolução. Entra em façanhas, O Mundo e Evolução. Entra na aba desbravador e marque essa primeira opção aqui, ó. Ele tá mandando a gente vir pra cá, ó. Bora iniciar aqui, ó. Já começa aqui. Agora é só seguir os balões do Forza até chegar na parte final. Vixe, eu tinha que pegar um carro off-road, hein. Tinha que ter pego um carro off-road pra fazer isso aqui. Vou com esse carro aqui mesmo. Bora, ferra. Bora, ferra. O Pupete tá sofrendo com o time de futebol. Rapaz, é buca, buca. O futebol é a tristeza pura. Você não vai fazer evento sazonal não, Pupete? Eu gostei dessa ideia de fazer esses bagulhos aqui. Cadê a parte final disso aqui? Obrigado. Cadê, cadê? Ih, rapaz. Ali, ó. Cadê o balão? Cadê o balão? Pega o balão, pega o balão. Bota o balão. Ali. Aqui, aqui. Chegamos. 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 Aperta Select. Agora vamos pra esse desafio aqui, tá? Fica nessa localização aqui, meu brother, ó. Bora lá aqui, ó. É só chegar lá. Aí, ó. Começou. É só chegar lá no próximo ponto, beleza? É só seguir os balões. Vamos seguindo aqui os balões, Alan. Vira pra cá o pinguim. Cadê aqui, ó? Rapaz, chegamos aqui, ó. Essa aqui foi muito fácil. Easy, easy. Vamos fazer o último desafio. Começa nesse ponto aqui das dunas blancas. Bora lá, ó. Meu carro já tá todo sujo de terra. Eu peguei um modelo off-road. Vamos até o final. É só ir reto aqui, ó. E se o cara puder teletransportar até lá, será que pode? Eu não vou tentar, não, porque esses bagulhos não dão certo comigo. Quem foi que falou que o Forzaton tá chato? Aparentemente o Forzaton tá bugado, né? Caraca, vai sair dessa água. O carro não anda na água. Mano, essa BMW é bonita, né? Essa BMW aqui, ela é louca, cara. Ela vai ter no Forza 8, né? Esse carro aqui com certeza é de lá. Será que vai andar bem lá também? Esse carro aqui é bom, só que... Se esse carro aqui fosse classe S1, meu Deus. Se fosse S1, ia ser God. Olha lá em cima, ó. É só pular aqui, meu brother. Ó, tá chegando... Eita, lasqueira. Vai, sobe, 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 sobe. É bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Só bater no balão, pronto. Ah, o tesouro já tá aqui. Já quebrei o tesouro. Você já chega quebrando ele. Pronto. Temos aqui um desafio de foto, cara. Tira uma foto da vida selvagem perto do equipamento de câmera a nordeste do Hotel Mirador. Você vem falar que eu não sei geografia, é? Mano, fica nesse ponto aqui, meu brother, ó. Bem nesse ponto aqui, tá vendo? Olha aí, olha aí. É só tirar a foto. Tei. Bora fazer a corrida online aqui, ó. Mano, pra esse evento tá compartilhado o Subaru Empresa, o Lancer aqui, ó. Fortnite 2. Forza Street é muito bom. Eu não gosto... Que vergonha, Davi. Bora lá, vamos correr. Se não for corrida de rally... Ah, é rally. Tá ali, é... Deveria ter... Não, esse carro aqui é muito bom já. O... O... A Turnitainer, que desenvolve o Forza Motorsport, está fazendo a parceria aí com uma empresa que faz jogos de corrida mobile. Ou seja, começou o projeto em 2020. Provavelmente a gente vai ter alguma novidade aí. Ô, meu Deus. A gente vai ter uma novidade aí nos próximos meses. Será que vai vir um... Um concorrente aí do... Como é que é o nome daquele jogo? É... Real Racing? É. Mano, e o Forza 8, o Eloy compartilhou a informação que vai rodar no... Tem uma 1.070? Vamos correr hoje mais tarde. Corrida online mais tarde com os inscritos. Eu estou na... No evento sazonal aqui. Corrida em equipe. Mano, tá muito leve esse... Esse motor esporte pra rodar no... No talo com a 1.070. Assim, uma 1.070... Não. Acho que o Eloy tá viajando. Acho que ela... É recomendado, né? A mínima... Ele só me mandou a mínima e a recomendada, né? Mas... Pra rodar no talo... Tem que ser uma... Tem que ser uma... Tem que ter um RTX aí. Tem que ter um RTX pra rodar no talo. Acho que no mínimo a 30.050, né? Vou falar com ele depois. Ela... Na Steam tá falando que vão... Revelar nos próximos... Vão falar nos próximos meses? Ah, tá. É porque... Tá muito leve, mano. Tá muito leve. Hum. Eu acho que... O The Crew tá pegando um pouco de característica de tudo. Mas com a pegada dele, né? O The Crew é um Sinkade, cara. Não, Sinkade não. Ele é Full Arcade. O The Crew Motor Fest. Ele é Full Arcade. E a proposta dele é essa. E o Forza Horizon é Sinkade. Forza Horizon não é Arcade, não. Arcade pra mim... Agora o The Crew, ele tá competindo com o Need for Speed. Agora o... O Forza Horizon não tem concorrente. Isso é fato. Isso é um fato. Não tem concorrente. Ele tá concorrendo com o que, Forza Horizon? Com ninguém. Ganhamos o Audi RS7. Esse aqui dá pra vender por 20 milhões. Bora fazer esse Event Lab aqui, ó. Bora entrar aqui. Vamos ver esse Event Lab. Vamos com esse Rúnig aqui, ó. Vamos lá. Vamos... Aquela... Aquela... Olha a moto ali em cima. Aquela... Aquele Audi RS7 lá. Que eu não sei porque eu quero chamar de Mercedes. Você consegue vender por 20 milhões. Porque é um carro muito raro, né? Aí o que que acontece? Como é um carro bem raro, faz algum ajuste de tonagem nele que você consegue vender por um preço muito bacana. Olha que bacana. Olha que legal. Aquele carro lá você... Agora quem não tem um carro daquele, né? E gostaria de colecionar e não compensa vender. Agora aquele Morris lá, eu acho que ele é raro também, tá? Ei! Meu Deus do céu, véi. O que que é isso aqui, gente? Eu não gostei desse evento aqui, não. Não entendi ele... Esse aqui eu não gostei, não. Não entendi a proposta, não. Não entendi a proposta desse evento aqui, não. É um evento de cross, né? Se a ideia era cair naquele checkpoint ali, o cara mirou errado. Cadê, velho? Aqui? Ah, tá. Checkpoint. Quem fez esse evento aqui foi o Joku lá? Cansado. Eu deveria ter pego um carro de cross, né? Deveria ter pego um carro pra cross. Vamos lá, vamos... O quê? O quê? Os últimos eventos desses aqui que fizeram, eu gostei. Agora esse aqui eu achei. Achei muito cansado. Você fez com a Urus? É, eu deveria ter pego um carro alto, né? Deveria ter pego um carro alto. Peguei um carro muito baixo. Vamos lá. Essa estradinha aqui, eu gosto de andar nela. Vai ter um som diferente. Mano, e é massa demais, velho. Eu tô andando nessa superfície aqui. O controle tá me passando o feedback da superfície. O carro tá chegando na aceleração alta ali. Ele tá avisando pra mim que tá quase na hora de trocar, de passar a marcha, né? E os outros jogos não tem isso. O Fórmula 1 também tá passando um feedback muito bom. Só que o... O feedback do controle do Fórmula 1... É... É meio estranho, velho. É muito exagerado. Eita, lasqueira. Esse aqui foi o melhor evento que eles arrumaram pra colocar aqui. O que é isso, Rodrigo? Bugou? Bugou o quê? Cadê? Não vai terminar isso aqui, não? Pelo amor de Deus. Ah, é aqui, né? É aqui? Não, não é aqui, não. Menino, eu tô dando outra volta nesse lugar? Rodrigues! Pessoal, meu Rodrigues não quer, tá? Pai é demais esse evento aqui, velho. Nossa, paia é demais. Paia. Não gostoei, não gostoei. Não gostoei. Nem asmei, nem asmei. Nossa, ele é chato, hein? Ele é de um evento de quatro minutos. Quatro minutos o evento. Bem mequetrefe, né? Cansado. Cansado esse evento aqui. Também terminou. Terminou agora. Pronto. Nossa, evento horrível. Bora fazer esse colecionável aqui agora? Bata em dez recostes de burros lá na fazenda em Terra Próspera. Ó, gente, nessa posição aqui tem um burro. Bem aqui, ó, tem um burro. Vai na aba online, depois clica em Horizon Solo. Tá no Horizon Solo, acelera, bata no burro. Depois aperta retroceder. Aí bata no burro novamente. Faça isso aqui, essa sequência, até aparecer uma mensagem dizendo que você concluiu. Vamos fazer agora os eventos do Forza Tom. Obtém e dirija um Hammer H1 Alpha. Olha ele aqui, mano. Nem cabe na tela essa bomba. Agora a gente tem que pintar o corpo do Hammer H1. Aqui na garagem tem um ícone de pintura. Botar um amarelão. Agora a gente tem que bater em doze cactos. Mano, esse local aqui tem muitos cactos, não é mesmo? Aqui, mano, ó. Realmente, esse local aqui tem muitos cactos pra gente bater e destruir. Qualquer coisa você entope seu carro aí de peça aí. Pra ele realmente ter uma velocidade... Ó, o último, a gente tem que concluir qualquer evento do Horizon Arcade. Aqui no mapa, ó, esses ícones rosas aqui são os Horizon Arcade. Tem de Drift aqui e tem de Aero aqui, tá? Então eu vou fazer o de Aero, que eu acho que é o que se encaixa melhor com esse carro. Entopa ele de peça, mano, pra ele ficar mais rápido. Isso aqui é legal, cara. Esse é Horizon Arcade. Quebrou. Tá de boa, cara. Esse de salto é melhor que o de Drift, hein? Quebrou! Quebrou. Ah, são três rodadas só. Terminamos o evento sazonal. Lista de dicas na descrição pra jogadores iniciantes, beleza? Mano, se você compra Overclock com meu cupom, eu mudei, tá? Agora meu cupom é MUCA10. Aplicando o cupom, você ganha 10% de desconto. Overclock é um produto 100% natural, sem açúcar, desenvolvido exclusivamente pra quem quer mais foco, mais concentração e mais disposição.